Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1866 de hoje, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012, vamos lá, chefe. Educação, salário paga décimo ou melhor, Estado paga décimo quarto, salário servidor em abril. Correção para 12 milhões de trabalhadores de várias categorias, piso de doméstica para R$ 729,00 no Rio. Zé Aldo vai fazer dupla de ataque com Ronaldo. Esse é o Mengão, você vai saber a respeito do Flamengo que deltou com o... 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 É o que eu toso e coordeno, né? Prédio treine no centro e os voadores se abavoram. Essas outras notícias de capa de dia, ou seja, vinte e pôr na notícias de futebol, e como notícias de futebol, não importa. Hoje tem o seu Coringa, a promoção piscina do dia do seu Jornal Dinho. E hoje tem a promoção de a sorte, tem o seu da promoção de a sorte do seu Jornal Dinho. A promoção de a sorte, desde a lista de ganhos do seu Jornal Dinho, todo mundo tem dia a sorte. Detalhes nas páginas 2, 14 e 56 do dia. Jornal Dinho. Estas e outras notícias, você vai saber mais no Jornal André Luiz, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dinho, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dinho são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dinho custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003, e o telefone é o Zé Operador 21-2461-0. Tecla 1, Atendimento, de segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, Gravar, Comentário, Elogio, Sugestão ou Crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. O cão e o gato estavam discutindo. Eu sou melhor que você, gritou o cão. Ah, vai sonhando, falou o gato. Já ouviu falar no termo, o cão é o melhor amigo do homem? E o gato? Ah, é? E o cachorro? Sim? Então, se o cão é o melhor amigo do homem, por que eu sou elogio e vou ser xingamento? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente de semana. Piso de doméstica vai a R$ 729,00 no Rio. Correção para 2 milhões de trabalhadores de várias categorias. Estado que reajuste de 14,13% para o mínimo regional. Proposta já está na LERD. Na página 25 de um dia, a tabela mostra a simulação dos novos salários. No caderno de mania, maior, mais possante e confortável. A nova S10 vai brigar com a Raios. Na página 28 de um dia, educação. Estado paga 14 salário a servidor em abril. Professores e diretores que alcançaram as metas do programa de educação do Estado vão receber até 3 salários a mais por ano. Na página 39 da sessão ataque, Zé Aldo vai fazer dupla de ataque com Ronaldo. Fenômeno que é agenciar craque do MMA que ontem foi homenageado no BOP. Na página 6 do dia, prédio treino no centro e os moradores se apavoram. Edifício fica próximo aos que desabaram. No imóvel que caiu, portas travaram toda semana. Nas páginas 4 e 5 da sessão Rio de Janeiro, ator Tiago Fargozo teve perfuração de arfragma e passou por cirurgia de 5 horas. Nas páginas 26 e 27 da sessão economia, PMs, bombeiros, 100 independentes, terão um auxílio maior de A maior. Veja a tabela com valores nas páginas 26 e 27 do dia. Na sessão ataque, entre as páginas 32 e 36, esse é o Mengão. O Grunero joga com raça, vence o fracotinho do Real Potosí por 2 a 0 e se classifica para a fase de grupos da Libertadores. Léo Moura e Ronaldinho fez golaço no fim, golaço eu não achei golaço não, mas enfim, marcaram para o Flamengo. Futuro de Vanderlei Luxemburgo será decidido hoje. Pelo Carioca, Vasco venceu, Veltor Bangu pôr 3 a 1. E Flú perdeu, de virada para o Boa Vista por 2 a 1. Botafogo joga hoje. E agora, as notícias do site proteja-sostinhos.org No cruzeiro Costa Concórdia, se encontra o sacerdote Máximo Dong em retiros espirituais. Bezana Criança, Itália. O sacerdote Máximo Dong, dono Max para seus amigos, paroco da comunidade italiana de Bezana Criança, disse a seus fiéis que iriam a um retiro espiritual, quando na realidade iriam passar uns dias de vacacional, rodeado de férias, rodeado de conforto, luzes e diversão, acompanhando seus familiares mais próximos no desastre do cruzeiro Costa Concórdia. A seus fiéis, não lhes incomodou que foi de cruzeiro, senão que tenha mentido, assegurando que iriam a um retiro espiritual, segundo publica o diário lego.it. Mas resulta que, dono Máximo, o padre em questão, não estava só o assunto. O assunto saiu à luz, porque a sobrinha destapou a onda. Ela publicou uma foto no Facebook na noite do naufrágio, logo, imediatamente, depois de pisar a terra. Antes, pegou um bote salva-vidas, escreveu no mural da rede social, que ela só foi seu tio, dono Max, o escritório sacerdote, estavam bem. Passada a tormenta, agora a sua gente da paróquia impede explicações. A viagem lhe saiu quadros ao paroco. A mentira não paga, a latina muito menos, e a ida ao retiro espiritual, a um cruzeiro, já resulta em filme. E o que esperar, que esses padres digam alguma vez a verdade, que suas vidas sejam no Deus de virtude, é pedir aos porcos que não sejam porcos, nasceram para mentir, cresceram para serem delinquentes, estudaram para serem pedófilos, e se doutoraram de porcos nas doutrinas da infame. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Em junho em mahã, a loja Sex Delícia saiu da ficção para a vida real. Após o filme de pernas pro ar, o estabelecimento ganhou um endereço fixo. Das telonas, direto para o mundo real, a loja Sex Delícia, que ficou famosa em 2010, quando inspirou a criação do filme de pernas pro ar, ganhou um endereço fixo. Localizada no centro de janeiro, a Sex Shop mais famosa do país vai fazer uma campanha contra as doenças sexualmente transmissíveis no Carnaval Carioca. A estrela do filme, Ingrid Guimarães, falou sobre a iniciativa. Achei o máximo, acho ótimo as proporções que o filme ganhou. A loja agora é real e as pessoas não devem ter vergonha de visitar. Foi uma coisa popular. O assunto sexo ficou mais falado depois do filme. Essa ação que eles vão fazer com os VSTs do Carnaval, então, achei sensacional. O filme que também esteve no elenco, os atores Bruno Garcia e Maria Paula, inspiraram a empresária Erika Rambaldi, que trocou a agência comercial de uma empresa para criar uma Sex Shop Delivery, para promover a ação que terá distribuição de preservativos nos blocos de rua e praias do Rio nos meses de janeiro e fevereiro, atingindo 10 mil pessoas. É de extrema importância que outras empresas colaborem com essa causa. Todos os anos perdemos milhares de jovens pelas DSTs e colaborar é a responsabilidade de todos. Ainda em entrevista ao site Ofuxico, Ingrid Guimarães conta que vem aí a sequência do filme De Perras com o Ar 2. De Perras com o Ar 2 vai começar a ser gravado aí no primeiro semestre de 2012. O De Perras com o Ar 2 vai ser filmado em Nova York e o roteiro está muito divertido. E o Edu Moscoves e a Lolo e a Luísa PC estão no elenco junto comigo. Maria Paula também estará, claro. E agora a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, o Jornal X, o Notícias até o fim, fungo nas unitárias de Espanquete via piada no Twitter. Nicole Balza acabou sendo um dos assuntos mais comentados na rede social. Depois do Jornal Extra, de ontem, quarta-feira, dia primeiro, publicar uma nota contando que Nicole Balza está se tratando de uma infecção nas partes íntimas e no Hospital Caioca, a Espanquete viu algo de piada e comentários no Twitter. Su nome foi para entre os três assuntos mais falados na frente. Segundo a informação, a moça pegou um fundo e assunto é o único que nos deu ações íntimas antes de estar comendo. Milhares de internautas começaram a divulgar o índice da notícia e a fazer comentários malgócios sobre o problema da Espanquete. Até o nome de o Jornal X, 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 o Jornal X. Jornal X, o Jornal X, o Jornal X.